Vereador Beto Castro, a Polícia Federal realizou uma ação na última sexta-feira envolvendo o deputado Josimar Maranhãozinho e fez também buscas na sua casa. O que foi essa operação e qual o motivo? Na verdade foi uma operação que acabou se estendendo a todo o grupo do próprio Josimar e do qual eu faço parte e graças a Deus a gente não teve nada ilícito para a gente poder esconder. Graças a Deus. A gente entende que é um procedimento que acabou respingando em todos os seus aliados e a Polícia Federal foi, me fez uma visita, pediu coercitivamente para que eu pudesse fazer a busca na minha casa e a gente fez todo o procedimento de forma correta, abrimos as portas e graças a Deus não foi encontrado nada como minha vida alícita normalmente. A Polícia Federal fez essa operação porque identificou um depósito de uma empresa ligada ao deputado Josimar, confirma? Com certeza, mas não tem problema nenhum. O depósito, a gente estava na época de campanha e o mesmo fez um depósito com doação e foi justificado que minhas contas estão todas aprovadas. O senhor foi para a PF por conta de uma arma encontrada na sua casa? Sim, eu tenho uma arma que é minha, que eu uso exclusivo minha, até por uma questão de segurança, até porque eu moro num bairro periférico e a polícia encontrou essa arma lá comigo e pediu para me conduzir, explicar a situação e logo depois fui liberado. Apresentou registro, tudinho? Tudo certinho, tudo legal. Em relação ainda à questão do Josimar Maranhãozinho, você acredita na inocência dele? Com certeza, o Josimar é um cara que é trabalhador nato, a gente já conhece toda a realidade do mesmo e a gente sabe que todas essas atualizações, eu acredito que seja perseguição política e o mesmo está aí, graças a Deus já se livrou de muitas, mas essa outra aqui com certeza vai tirar de letra novamente.